É a moça que resolve os problemas de vocês a nível acadêmico, de registro, de matrícula, de uma série de questões mais relacionadas com os registros acadêmicos. E o Luiz Moraes da Silva, esse rapaz que falou com vocês aí, ele é nosso servidor técnico-administrativo, e é o cara da comunicação do campus. Toda e qualquer comunicação que vocês recebem nas mídias sociais, que vocês venham passar nas TVs locais, é responsabilidade do Luiz. Ele faz um trabalho fantástico nesse sentido de divulgar as ações do campus, de promover o campus, de fazer a comunicação para os alunos, de fazer chegar até os alunos aquilo que acontece no campus e que é importante, como editais, como seletivos, uma série de ações que o campus desenvolve. O Luiz é o cara da comunicação, ele que é o responsável por fazer esse contato com vocês. Vocês terão muito contato com o Luiz, porque ele é alguém muito atuante no campus. É um servidor de uma atuação excelente e contínua no campus. Bom, ele pediu que eu falasse também a respeito das atividades da autorização da imagem e voz. Depois os coordenadores vão detalhar isso para vocês, mas a gente tem um modelo de autorização de uso de imagem e voz que vocês precisarão preencher, dizendo se autorizam ou não o uso da imagem e voz de vocês só para uso interno nas plataformas do IPM. O que isso significa? As aulas dos professores, elas podem ser gravadas e disponibilizadas lá no plesum para vocês assistirem de novo depois se ficou alguma dúvida, ou para aquele aluno que eventualmente teve um problema naquele dia e não conseguiu assistir à aula, mas para que essas aulas sejam gravadas e os alunos tenham acesso a essa aula lá no Google Classroom, é preciso que vocês autorizem, através desse formulário, desse termo de autorização, a utilização da imagem e voz de vocês. Não se preocupem que essa autorização não é para utilizar em ambiente externo as plataformas de aula do IPM. Não é para postar na rede social do professor, não é para postar no YouTube, não é para postar em nenhum outro lugar fora do IPM. É para postar justamente no Google Sala de Aulas para que vocês mesmos, alunos, tenham acesso a essas aulas também. Eu fiz uma referência à Iana que sorriu aí, mas a Iana que sorriu aí, eu acredito que é uma aluna nessa. Nossa, não é a Iana Torres, que é a nossa chefe lá do DRCA. Bom, então eu vinha falando a respeito da caracterização dessas atividades assíncronas. Então, o professor, ele tem quatro encontros com vocês por semana, no modelo presencial. Agora, nesse modelo remoto, ele vai ter dois encontros síncronos, ao vivo, em que ele vai ministrar ali o conteúdo para vocês. E os outros dois encontros serão feitos com atividade assíncrona. Então, se eu tenho duas aulas assíncronas para vocês por semana, eu vou postar um material lá no Google Classroom referente àquele período de tempo. Eu não posso passar um texto de 100 páginas para que vocês leiam em uma semana como se fosse referente a duas aulas assíncronas, porque é desproporcional. Então, se eu tenho duas aulas assíncronas, eu vou passar vídeo, eu tenho que considerar o tamanho do vídeo. Esse vídeo tem que caber dentro daquele tempo de duas aulas assíncronas. Então, é isso que está dito nesses slides que vocês estão vendo aí. O tempo da atividade assíncrona, o tipo de material, deve levar em consideração o tempo de aula que o professor teria com esses alunos, com essa turma. A frequência dos estudantes, isso aqui deve ser, isso aqui é bastante importante, existe frequência nesse modelo de atividades pedagógicas não presenciais, e vocês precisam atentar para isso. A frequência dos estudantes deve ser registrada mediante a entrega das atividades propostas referentes ao período da realização das atividades não presenciais de ensino. Então, o professor passa lá no clésium, dentro da primeira unidade, que a gente chamaria de bimestre, mas não é bimestre no curso superior, a gente chama de unidades. Geralmente, eu vou explicar isso daqui a pouco quando a gente falar de avaliação, o curso superior tem três unidades, três períodos, primeiro, segundo e terceiro, cada semestre letivo. Então, a primeira unidade tem as aulas e uma avaliação, a segunda unidade tem as aulas e a segunda avaliação, terceira unidade tem as aulas e a terceira avaliação. Dentro de cada unidade, o professor vai passar material assíncrono para vocês e algumas atividades para vocês realizarem. Os alunos que realizam as atividades e entregam para o professor, eles têm a frequência garantida. Os alunos que não realizam as atividades e não entregam as atividades para o professor, eles levam falta. E falta, no curso superior, reprova, dentro do componente curricular. Diferente do médio, que a reprovação por falta, ela considera o todo da carga horária do curso, no superior, não. A reprovação por falta é por componente curricular. Então, se você não entregava as atividades de química orgânica, você só entregou a metade delas, a outra metade você não entregou, você pode ter até notas nas avaliações, notas boas. Mas, se o professor registrar as suas faltas referentes a 50% das atividades que você não fez, você vai ter 50% de falta no componente curricular e vai reprovar por falta na disciplina. Então, é importante realizar as atividades assíncronas e devolver ao professor, porque elas contabilizam a frequência do aluno. O docente deve elaborar o planejamento das atividades, seguindo a diretriz da portaria 2618, que é essa que eu me guiei para montar essa apresentação aqui para vocês. Vocês podem depois pedir essa portaria para os coordenadores de curso, se vocês tiverem interesse em lê-la, de acordo com o modelo fornecido pelo setor componente do campus, entregando o plano a esse setor dentro do prazo estipulado. Então, nós temos um plano de unidade didática, que a gente chama de PUD. O professor, em algum momento, ele vai mostrar para vocês esse PUD, que é um planejamento onde está descrito todo o desenvolvimento da disciplina. Qual é o objetivo da disciplina? Qual é a emenda da disciplina? Qual é a carga horária? Quais os conteúdos? Qual é a sistemática de avaliação do professor? Tudo isso está contido nesse plano de unidade didática. Realizar atividade diagnóstica disponível no nível de aprendizagem inicial do nível de aprendizagem dos estudantes e, a partir desses resultados, dá especial atenção aos estudantes com maior defasagem de aprendizagem. Isso aqui é mais efetivo nas turmas de nível médio, mas não é descartado também no superior. Veabilizando a comunicação nas atividades assíncronas. Então, veja só. A atividade assíncrona é aquela em que o professor poste uma atividade e você realiza ali sem a interação direta com ele. Mas isso não quer dizer que não deva haver comunicação entre os alunos e o professor nas atividades assíncronas. Mesmo nas atividades assíncronas, vocês devem dar um retorno para o professor. Então, tipos de ações. Comunicar, enviar notícias e avisos. Isso aqui é uma via de mão dupla, tá? Vocês têm acesso lá ao Google Sala de Aulas. Vocês podem, naquele mural, postar algum aviso para a turma, fazer alguma pergunta para o professor, comentar, elaborar explicações, críticas e esclarecimentos. Indicar, apontar e sugerir material de interesse do grupo. Então, na atividade assíncrona, todos esses elementos devem estar presentes. Motivar, incentivar a participação de todos nas atividades. Perceber as ausências e fazer os devidos encaminhamentos. Então, eu percebi que o Derivaldo não está realizando as atividades da minha disciplina. Então, eu vou entrar aqui em contato com o coordenador do curso, eu, professor da disciplina, vou dizer, olha, o aluno Derivaldo, júnior, que eu já conheço desde o médio, é um aluno excelente, mas, por alguma razão, ele não tem participado das atividades, não tem entregue as atividades no Google Sala de Aulas. E aí, o coordenador vai tentar fazer um contato com esse aluno para saber o que aconteceu. Se ele foi, se ele ficou com dificuldade de acesso à internet, se levaram o celular dele lá enquanto ele passeava na Praça dos Três Corações em Caxias, e aí, vai dar uma resposta para o professor. Então, é importante que a gente tenha essa interação, esse contato aí, professor, turma, coordenação. Perguntar, enviar questionamentos e o pedido de explicações e esclarecimentos. Gente, não entendeu, não compreendeu aquilo que o professor está trabalhando com vocês, perguntem, não tem problema perguntar. Claro que eu preciso ser respeitoso quando eu me direciono ao meu professor, quando eu vou fazer uma pergunta para ele, eu não vou chegar e dizer, professor, professor, não entendi nada disso que o senhor está falando, essa explicação aí não conseguiu explicar o que o senhor queria dizer. Eu vou chegar de uma forma educada e dizer, professor, eu não consegui compreender o conteúdo, eu queria que o senhor utilizasse um outro exemplo para que eu pudesse tentar entender, mas é importante que haja essa interação aí. Responder, dar respostas a questionamentos e situações e problemas. bom, bem aqui eu encerro a parte da caracterização das atividades pedagógicas não presenciais, o que que é, como é que estão acontecendo as nossas APNPs, que é atividades pedagógicas não presenciais, modelo síncrono e modelo assíncrono. O Luiz postou bem no chat o contato dele de e-mail e de celular, vocês estejam à vontade para salvar esse contato, porque é importante vocês terem, ele tem um fluxo bom de informação que vocês precisam. Antes de eu passar para falar da sistemática de avaliação, e aí eu vou mostrar mesmo dentro da resolução, eu queria saber se existe, se tem algum questionamento, alguma dúvida sobre esse modelo de atividades pedagógicas não presenciais que a gente está utilizando. Se vocês têm alguma pergunta a respeito disso que foi explicado até aqui, desse modelo que nós estamos trabalhando. Então, até o momento, a nossa previsão é de fazer todo o semestre nesse modelo não presencial. Nós não temos previsão de retorno presencial, então, se as condições materiais não melhorarem, nós... Tá, o Luiz, até logo, Luiz, faltou dizer que ele é assistente de aluno. É, o Luiz, eu falei que ele é técnico administrativo, é a função dele como técnico administrativo, é assistente de aluno, ele tem um contato direto com o aluno, nos ajuda em uma série de questões, orientação do aluno, afira o professor, essa também é a função primeira dele no livro. Obrigado, Luiz. Nenhuma pergunta, gente, sobre esse primeiro momento da caracterização das atividades pedagógicas não presenciais? Então, eu passo agora para a nossa sistemática de avaliação. É importante que vocês entendam a sistemática de avaliação. eu vou interromper essa apresentação para eu fazer a apresentação aqui na própria resolução que eu estava ouvindo quando a minha filha começou, ele dizendo que a Bíblia de vocês que a Bíblia de vocês é... Não, não é isso não. A Bíblia de vocês no ISMA é a resolução 117. e... Engraçado... Engraçado... A dificuldade de achar onde é que ela está, mas já cheguei aqui. Então, a resolução 117 é que traz a definição da sistemática de avaliação de vocês no ISMA. Então, é nela também que vocês vão encontrar essa... as orientações a respeito da sistemática de avaliação. Vai ter que ser a tela inteira. Então, vocês encontram facilmente no ISMA, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, porque, como era muita coisa, eu decidi não botar no PowerPoint, deixar aqui mesmo no próprio texto da resolução para a gente dar uma olhada. Aqui. está no capítulo 6 da resolução 117, tá? De 2013, a resolução da reitoria do ISMA, que tem todas as definições. A professora Régio e o professor Alonilson vão falar sobre essa resolução para vocês na segunda-feira. Eu vou falar para vocês hoje só de um elemento dessa resolução, que é a sistemática de avaliação. Como é que funciona a avaliação de ensino dos cursos superiores do ISMA. Então, a avaliação do rendimento escolar dos alunos é feita por disciplina, abrangendo frequência e aproveitamento. Então, a avaliação é por disciplina, você pode aprovar em uma disciplina e reprovar em outra. E os elementos que se considera para essa avaliação é o rendimento através das atividades avaliativas propriamente dito, ditas, melhor dizendo, e a frequência nessas, nas aulas, tá? Ou, nesse caso de modelo pedagógico não presencial, a frequência que será aferida a partir da entrega das atividades propostas pelo professor das atividades assíncronas. Então, parágrafo primeiro, a avaliação do aproveitamento será feita durante o desenvolvimento da disciplina para identificação da consecução dos objetivos propostos com a utilização de instrumentos diversificados previstos nos planos de ensino aprovados pelo colegiado de curso. Então, primeira coisa, isso aqui é direito do aluno, né? O aluno tem direito a avaliações diversificadas, né? O professor não precisa necessariamente fazer só prova. São três avaliações no geral para os cursos superiores, tá? Três notas que você tem. É claro que o professor pode utilizar mais de um instrumento avaliativo para compor uma nota, mas vocês têm a primeira nota, segunda nota e terceira nota, ou nota da unidade 1, da unidade 2, da unidade 3, né? Essa nomenclatura aí varia. Então, são três notas que vocês terão compor disciplina no semestre. Essa nota, como eu estava dizendo, ela pode ser composta por mais de uma atividade avaliativa. Então, imagine que, olha, eu digo, eu coloco no meu planejamento e eu deixo claro para vocês. A nossa primeira nota, ela vai ser obtida a partir de uma prova que vai valer cinco pontos e de uma resenha que vai valer cinco pontos. Então, essas duas atividades juntas somarão a primeira nota, ou então, pode ser uma única atividade para formar essa primeira nota. O que é importante que eu estou dizendo para vocês é, a atividade avaliativa não precisa ser só prova, ela precisa ser diversificada para que ela contemple aí as várias especificidades dos alunos. Então, se eu tenho três atividades avaliativas diferentes, eu posso fazer uma prova, um artigo, uma pesquisa, ou duas provas e um artigo, isso ou prova, artigo e seminários, existe uma série de possibilidades e se vocês em algum momento se sentirem prejudicados porque o professor X só faz prova, não faz nenhum outro tipo de atividade avaliativa, conversem com o coordenador de curso de vocês. Ou ele só faz trabalho, nunca faz uma prova, então, conversem com o coordenador de curso de vocês. A frequência das aulas teóricas e práticas é computada por disciplina, vedado o abono de falta, salvo nos casos previstos em legislação específica. E aqui um detalhe importante, não é o professor que abona a falta do aluno, você tem, aqui na legislação tem os casos específicos em que você tem direito a abono de falta, tá? É, atestado médico, em caso de comparecimento para, para prestar depoimento em audiência, por exemplo, né, em caso de falecimento de parentes diretos, como irmãos ou pais ou filhos, então, existe uma série de situações em que você tem o direito ao abono de falta, só que quem abona a falta do aluno não é o professor, é o DRCA, você entra com o processo solicitando abono de falta, com o documento que comprove o direito e essa falta será abonada lá no sistema pela coordenação do setor de registro acadêmico. A avaliação de rendimento é expressa por três notas de escala de zero a dez, quem trabalha, quem trabalha não tem direito ao abono de falta, né, porque assim, quando vocês se submetem ao curso, né, vocês se inscreveram, existe um edital que estabelece as condições de funcionamento de curso e o horário de funcionamento do curso, então, teoricamente, quando você se matricula no curso, você está testando que você tem disponibilidade para assistir às aulas naquele horário, no horário que o curso está previsto lá no edital em que foi publicado, então, se o curso, ele é noturno, então, você se matricula num curso noturno, teoricamente, você tem disponibilidade para assistir às aulas no curso no horário noturno, essa pergunta é muito importante, porque essa é uma situação que acontece muito, né, o aluno, ah, eu não posso assistir a aula tal dia de manhã porque eu trabalho, mas se o curso é de manhã, não tem como nós fazermos a exceção, né, lá, de abonar todas as faltas do aluno porque ele trabalha no horário que é o horário de aula do curso, e é importante essa pergunta, então, às vezes, vai acontecer de se você trabalha por escala e tem uma disciplina tal que cai no dia da sua escala, você pensar se não é mais viável trancar aquela disciplina, e Ana, qual a sua turma? Porque os coordenadores estão aqui, é, eu preciso saber qual é a sua turma, Diana, eu acredito que as ciências biológicas tem uma turma que é à tarde, tem uma turma que é à noite, não sei se a Rége ainda está por aqui, ela pode me confirmar isso, e a turma, a química, né, o aluninho, isso é à tarde, não é isso? Oi, Cadu, tudo bem? Tudo, meu querido, pode falar. O nosso curso, ele é vestido e noturno, geralmente, a gente concentra ou pela manhã ou pela tarde, dependendo da disponibilidade dos professores e também da quantidade de alunos reprovados, que infelizmente é muito, né, nos nossos cursos aí de ciências exatas, né, aí nós temos que colocar sempre a disciplina contra a turma, né, aí por isso que a gente teve que fazer o curso entre vestido e noturno, que é para dar a chance da pessoa pagar essas disciplinas enquanto a turma. Cadu? Oi, Rége, pois não. Agora estão me escutando. Bom, hoje o curso tem os três turnos, de manhã, à tarde e à noite, né, porém essa turma pela manhã, ela já está em andamento e muito provavelmente a gente não vai mais oferecer esse curso nesse horário, então a gente vai ficar aí com provavelmente a previsão, né, de acordo aí também com a organização, né, da instituição, tarde e noite, né, mais ainda no horário mesmo desses dois turnos, certo? Certo, Rége, obrigado. Pois é, pois bem, então, só continuando aqui, então vocês terão direito a três notas de escala de 0 a 10, computadas até a segunda casa decimal a serem lançadas no diário de classe após cada terço da carga horária da disciplina. Então, completou um terço da disciplina a primeira nota, dois terços a segunda nota, três terços que eu conclui a disciplina a terceira nota, que vai de 0 até 10, então eu posso ter um e-mail, cinco e-mail, seis e-mail, é assim que a gente computa as notas, até duas casas decimadas. Ah, o Alonice, ele disse assim, não assusta, não assusta o pessoal dizendo que tem muita reprovação aí nas turmas de exato, não, tranquilo aqui, gente, não fiquem com medo, o Alonice, ele não estava falando sério. Pode ser realizada pelo aluno em qualquer das disciplinas curriculares uma avaliação suplementar, individual, escrita ou prática, em substituição, em reposição a uma das notas a que se refere o artigo 101 desta, desde que é inferior a 7. Então, o que que isso quer dizer? Você tem direito a três avaliações e com a soma dessas três avaliações, você tem que fazer 21 pontos. Computei os 21 pontos, já que a média é 7, eu estou aprovado no componente curricular, mas imagine só, a Iana, eu estou vendo a Iana participar bastante, aí eu vou usar a Iana como exemplo. A Iana é uma aluna excelente, ela fez uma primeira avaliação, tirou 9, a segunda avaliação tirou 10, mas na terceira avaliação ela tirou 5, então ela fez 19, com mais 5, ela fez 24 pontos, ela está aprovada, mas ela não quer aquele 5 lá no registro do diário dela, do boletim dela, do histórico escolar dela, ela quer fazer uma reposição, que ela tem direito, para substituir essa nota menor que 7 por uma nota maior, então ela pode fazer uma reposição para substituir essa nota menor que 7. O aluno que teve três notas abaixo de 7, 5, 6 e 4, ele tem direito a uma única reposição e essa reposição vai substituir a menor nota, então, se ele tinha 4, 5 e 6 de notas, nas três notas, e na reposição ele tinha o 8, então agora ele vai ficar com o 5, o 6 e o 8, vai substituir lá o 4, que era a menor nota. Isso aqui é importante, os conteúdos da avaliação de reposição devem ser aqueles referentes a nota em questão, então você vai fazer a reposição do conteúdo referente à nota que você vai recuperar, no caso, a menor nota, não é sobre o conteúdo da disciplina inteira. O professor não pode lançar no diário de classe frequência e nota de aluno, cujo nome não consta no diário, isso aqui é óbvio, o professor poderá utilizar diversos tipos de trabalho escolar como instrumento de avaliação didática pedagógica, tendo em vista a natureza do conteúdo, a disciplina, bem como suas especificidades. Então, eu posso utilizar mais de um instrumento para computar uma nota, eu posso passar quatro atividades, cada uma valendo dois e meio, para que eu feche a primeira nota do bimestre, isso fica a critério do professor. O que é que nós, enquanto departamento de ensino e as coordenações orientamos os professores? é que ele apresente aos alunos a sua sistemática de avaliação. O aluno não pode ser surpreendido de repente para você dizer não, a avaliação vai ser de um jeito, vai ser do outro. É importante que haja essa conversa e que o professor deixe claro para o aluno como é que é a sua sistemática de avaliação. A avaliação do estágio supervisionado, isso aqui não é para vocês ainda, vocês ainda estão entrando no estágio, é só lá no final do curso. ela tem uma regulamentação própria, não é permitido ao professor realizar a prova, trabalho, qualquer avaliação com aluno em situação irregular na instituição, nem colocar frequência de aluno em situação irregular, é considerado aprovado em cada disciplina o aluno que tendo frequência mínima de 75%, e olha, isso aqui é importante, importante garantir a frequência de você na disciplina porque falta reprova, e a reprovação por falta nas nossas disciplinas é muito mais comum do que vocês imaginem. Disciplinas curtas, por exemplo, disciplinas de 40 horas, 25% é pouca aula, então, às vezes o aluno descuida, desconcentra, e aí tem um número elevado de faltas só naquela mesma disciplina, e acaba reprovando a disciplina por falta. então, ele precisa ter frequência mínima de 75% do total de horas-alas, e ele precisa obter média aritmética igual ou superior a 7, resultando das três notas que eu falei lá no início, daquelas três unidades, um terço, dois terços, três terços, a cada terço desse, uma nota, o resultado, a soma dessas três notas dividida por três, precisa dar uma média a 7, o aluno que tiver média a 7, e 75% da frequência ele será considerado aprovado. O aluno que obtiver média aritmética do aprovamento igual ou superior a 5, inferior a 7, e que tenha comparecido a no mínimo 75% total de horas-alas, pode ser submetido à avaliação final. Então, veja só, o aluno só tem direito à prova final se ele tiver como média pelo menos 5 no componente curricular. Então, imagine que o aluno X tirou 2 na primeira prova, 7 na segunda avaliação e 4 na terceira. Foi para a reposição, tirou 3, né? Então, ele ficou com 7 com mais 3 da reposição que vai substituir aquele 2, 10, com mais 4, 14. Ele tem 14 pontos dividido por 3, né? Vai tirar a média, ele vai ficar aí com média 3,70 e alguma coisa. Então, ele não vai ter direito a fazer a prova final. Só tem direito à prova final o aluno que fica com média no mínimo 5, né? E inferior a 7, que, lógico, tem a frequência. A avaliação final envolve todo o programa da disciplina e deve realizar-se após o encerramento do período letivo. Então, entendam, a prova final não é maldade. O professor dizia assim, o Alan News deu uma disciplina lá de 80 horas de química, química, alguma coisa, só sei que tem química no nome da disciplina dele, e aí um conteúdo gigantesco, e lá no final, 20 alunos ficaram de prova final e ele dizia assim, olha, gente, é uma prova que vai acontecer tal dia e é o conteúdo todinho da disciplina. Não adianta dizer que o Alan News é o satanás que quer ferrar com a vida de vocês, porque ele está resguardado pela resolução, a resolução que estabelece que é direito do professor fazer a prova final de todo o conteúdo da disciplina. Então, fujam da prova final. Prova final é furada, é um péssimo negócio, não recomendo para ninguém fazer esse negócio de prova final. Evitem a prova final, tá? Para ser aprovado na forma do capítulo deste artigo, deve o aluno alcançar pelo menos a média 6, calculada, mediante média aritmética de que trata o artigo 101 e a nota da prova final, tá? Então, você vai pegar a sua média aritmética, lá, a minha média na disciplina foi 5, eu fui para a prova final. Quanto é que eu preciso tirar na prova final para eu ser aprovado? Preciso tirar 7, porque 7 mais 5 vai dar 12, que eu vou dividir por 2, e aí a média após a prova final, 6, tá? Bom, aí os outros elementos, aqui são prazos e coisas desse tipo que vocês vão descobrir. depois de ler da resolução. Pode, então, Marão, pode falar. Só que eu não vou poder mais ficar na sala, aí eu queria despedir com o pessoal, não sei se está mostrando a minha câmera aí para eles. Eu liguei a câmera, não sei se está mostrando a minha câmera, tudo alegante, muito bem. Então, pessoal, só agradecer aí, são 43 alunos, né? Então, já agradecer aí a participação em massa, acho que a grande parte já teve, né, Cadu? Dá mais ou menos 50 alunos em cada, 25 em cada turma, para 50 alunos. Teve um tipo aí, eu acho, de 45, 46. Então, já é muito bom esse feedback de vocês. A turma agora já me adicionou no WhatsApp, né? E aí, eu já mantenho contato com vocês por lá, sabe? Mas, adeus, e na segunda-feira a gente se fala. Beleza? Até mais, professor Cadu, até mais calor. valeu, valeu, Anon, obrigado. Eu já estou caminhando também para o encerramento, Régia, se quiseres fazer suas considerações finais também, pode ficar à vontade. Enquanto isso, os alunos, se tiverem alguma pergunta sobre a sistemática de avaliação que eu falei, podem ir colocando no chat, ou se quiserem depois da Régia ligar o microfone também, podem ficar à vontade. Régia, suas considerações. Bom, gente, então, eu guardo vocês na segunda-feira, né, no momento eu não estou podendo aqui abrir, né, a minha câmera, mas na segunda com certeza poderei. Então, agradecer também, como o professor Alô Nilson falou, a presença de vocês, né, eu peço desculpas, né, porque eu tive alguns imprevistos, mas eu acredito que na segunda-feira vai dar tudo certo em relação a essa questão da frequência que no momento durante a explicação, né, do professor Filho, e eu peço que caso você conheça algum colega que porventura não conseguiu participar desse momento, né, peça para ele entrar em contato com os e-mails da coordenação, no caso, no site tem o meu e-mail, o e-mail da instituição, né, mas a gente também tem o e-mail da coordenação, então, como eu já falei no início, né, sejam todos bem-vindos, e qualquer dúvida, né, procurem realmente entrar em contato conosco, ou comigo, ou com o próprio e-mail da instituição, mas não fiquem com dúvidas, tá bom? E obrigada realmente aí pela presença e pela frequência de vocês nesse momento que é muito importante para nós. Até mais, e tchau, tchau, Cadu, também. Tchau, Régia, obrigado pela companhia até o final para você e para o alunismo. Bom, meus queridos, era isso que eu tinha para perguntar para vocês, eu pensava que eu ia falar bem pouco, mas não tem um professor de sociologia que fala pouco, a gente fala muito por natureza de formação, e eu, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre a sistemática de avaliação, é a hora de perguntar, certo? Se não, alguém quer perguntar, quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade, vai ligar o microfone para perguntar alguma coisa que queiram saber. Se não, a gente vai encaminhando para o final, como eu falei para vocês, provavelmente não darei aula para vocês, a gente está designando, as professoras da área da educação para ministrar a disciplina de sociologia da educação para vocês, embora deve ser eu, mas eu não consigo dar conta dessa carga horária toda, porque eu sou o único professor de sociologia do campus, eu adoraria dar aula para vocês, mas infelizmente eu não consigo, porque eu dou aula para todas as turmas do médio e para a zootecnia também, porque a disciplina de zootecnia e sociologia rural é muito específica, então a gente não pode designar o professor para ministrar, mas quem sabe alguma coisa mude e aí eu consiga ministrar a disciplina para vocês, ia ser um prazer, mas para além da disciplina, eu sou o chefe do departamento e vocês têm acesso a mim direto, eu vou colocar bem aqui também no chat o meu contato, o DDD 98, tá? Esse é o meu contato, adicionem aí, porque como eu não estou conectado no WhatsApp aqui no computador, podem salvar meu número se vocês quiserem, tá? Esse é o meu contato, se tiverem qualquer problema para tratar a respeito dessa relação, professor-aluno, de alguma dificuldade aí na organização dos estudos, eu, enquanto chefe do departamento do ensino, estou à disposição para auxiliar também nessas coisas, vocês têm acesso direto a mim, podem me procurar, que a gente tenta resolver as dificuldades. No mais, foi um prazer ficar com vocês até agora, tá? Obrigado a vocês pela participação, pela paciência, por estarem aqui, só...